Mas esse é o Gui da Zé, ó, mas novinha tá catu E aí, Didi, Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente E pro baile do Jaqueline, a infetinha quarente Vem pro baile do final, a infetinha quarente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vem do Urumbi, pode vincar Vem do Nabuão, pode vincar Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vem do Baile do São Jorge, a infetinha quente Vem do Tabuão, pode vincar Mas esse é o Gui da Zé, ó, mas novinha tá catu E aí, Didi Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vem pro baile do Jaqueline, a Infitinha carente Vem pro baile do final, a Infitinha carente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vai socar, vai empurrar a pica na buceta quente Vem do burumbi, pode vim cá Vem do tabuão, pode vim cá Vem com por baile do ja, on remo, a Re chocolatinho Vem com o baile do Som Jorge, Infiti Vem, 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 vem Tu tá ligado no sexo, só que porra tem que ser Vem, vem, vim, vem, vem... Vem, 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 vem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma